Homens e máquinas trabalham a todo vapor para melhorar as condições das ruas. O bairro Tezuduro, aos poucos, vai ganhando uma nova cara. A Secretaria de Estado das Cidades é a responsável pela contratação da empresa que está executando o serviço. A infraestrutura das ruas aqui do bairro Tezuduro é motivo de reclamação dos moradores. O sonho deles é ver as vias asfaltadas. E isso já tem data marcada para acontecer. A pavimentação das ruas vai garantir melhor qualidade de vida para os moradores. Em pouco tempo, a buraqueira e o esgoto a céu aberto serão coisas do passado. Dona Raimunda está otimista. Quer que a rua dela seja logo asfaltada. Eu quero, eu desejo que ela um dia no pincho, pelo menos na pissarra, já que não bota o pincho, bota a menos na pissarra. Dona Eva também está confiante. Já sofreu muito com as ruas sem estrutura e quer que as coisas mudem. Quando chove, fica uma maçã mais para ali, um lameiro. E no verão é a poeira, né? Na hora que os carros passam, entra a poeira para dentro de casa, a gente já tem problema de saúde. O assalto é tudo melhor mesmo do que é tudo, né? Com fé em Deus, né? Pois eu estou aqui de cuidado, de espera. O investimento do governo do estado será de um milhão de reais, fruto de emenda parlamentar do deputado Adelmo Soares. Como deputado estadual, solicitei ao governador, através de uma emenda parlamentar de um milhão de reais, que foi destinado para a Secretaria das Cidades do estado do Maranhão, para que pudesse fazer o asfaltamento em várias ruas da nossa cidade. Eu escolhi três bairros principais, que é o bairro do Capão, o bairro Antenor Viana e o Tezo Duro. Exatamente se fossem bairros periféricos que sofrem há muitos anos com essa questão da poeira. E principalmente o Tezo Duro, que fica no entorno ali do próximo ao lixão. As famílias precisam e merecem essa consideração nossa. Muito feliz de poder ver as obras iniciadas e em tão pouco tempo nós vamos ver, se Deus quiser, o asfalto chegando para melhorar a qualidade dessas famílias.